Doutor Saldiva, depois do frio imposto pelo STF, a Câmara agora tentando fazer uma operação de contenção de danos para salvar as emendas do relator. É a Câmara dobrando a aposta. É, eu queria... Se eu tenho um dinheiro que eu contribuo com os meus impostos, eu gostaria de saber para onde ele vai. Acho que todo mundo que paga bastante imposto no Brasil, gostaria de saber para quem foi e quem destina esse recurso que não é fácil para todo mundo. E esse pessoal não gosta muito de mostrar, porque para onde está gastando, você dá para um deputado e o critério para quem vai ser o deputado ou quem vai ser aquele senador depende de acertos lá dentro. Eu não sei, eu ando de bike, sabe? Eu não sei se eu emprestaria bicicleta para alguma das pessoas enquanto eu fosse sair, assim, para tomar conta. Então, eu preferia que isso fosse feito por um grupo de pessoas que tivesse um projeto de país e que colocasse esses recursos onde é mais prioritário. Por exemplo, geração de empregos, a recuperação de educação, principalmente das crianças que ficaram nesse tempo da pandemia, porque elas vão ficar com cicatrizes. Não é só o pulmão nosso que vai ficar com cicatriz de Covid. Vai ser a educação, a economia está com cicatrizes profundas e a geração de emprego. Ou seja, o bem-estar das famílias e seu futuro está sendo prejudicado. E eu acho que esse dinheiro tem que ser muito bem gasto, porque não é o momento de gastar dinheiro em coisa que não vale a pena e beneficia apenas alguns currais eleitorais que interessam muito a algumas pessoas, mas talvez não ao todo do país. Sênes, por que a PEC dos Precatórios é vista agora pelo mercado financeiro como uma solução melhor para viabilizar o programa social do governo federal do que o auxílio emergencial? É, nós estamos entre o ruim e o muito ruim, esse que é o problema. A PEC dos Precatórios é uma solução negociada politicamente com uma certa aceitação do judiciário, mas no fundo é um calote, basicamente é um calote. O mercado já precificou o calote, é só você ver o que está acontecendo nas previsões econômicas vista por parte dos principais agentes econômicos. Está piorando muito os juros no longo prazo, os juros no curto prazo, você está de redução de investimento, já está precificado. Qual que era a segunda consequência? Ou seja, a medida já foi ruim e está para ser aprovada. Vamos ver, o Senado vai negociar, mas acho que é difícil reverter. E aí tinha um segundo problema em cima desse. Como não estava sendo suficiente, a ideia era começar a aprovar créditos extraordinários. Ou seja, o teto já está furado, o calote já estava dado e ainda assim estavam querendo ameaçar novos créditos extraordinários para sustentar o auxílio emergencial. Ou seja, já estava ruim e tinha o risco de ficar pior ainda. Ou seja, então, nós estamos, infelizmente, nos últimos meses, caminhando muito rapidamente para uma reversão de expectativa com relação à capacidade de recuperação econômica do país, mas gigantesca. Um único sinal, um único sinal, eu diria que já é muito ilustrativo. O país está saindo de juros negativos, como o resto do mundo estava durante a pandemia, porque a economia do mundo estava parada. Nós estamos saindo, possivelmente, para um juros reais básico da economia de 5,5% a 6% no ano que vem. Não tem nenhum país no mundo fazendo um aumento de taxa de juros dessa maneira. Isso é um sinal, basicamente, taxa de juros é insegurança no futuro. Nós estamos fazendo desequilíbrio e insegurança no futuro. O Brasil está batendo recorde nesse campo, o que é muito ruim.